Fala nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo, grande vitória do nosso Megão que está invicto no campeonato carioca, vale lembrar, é um time da base, porque o time titular só volta dia 15 e isso é muito bom pra gente, porque a garotada está dando conta do recado, isso é muito bom né nação rubro-negra, quero destacar aqui o Hugo Moura, destacar o Mateuzinho, o Ramão, que eu sempre falo que esses dois laterais merecem oportunidade dentro desse elenco principal do Flamengo, hoje eles fizeram um grande jogo, principalmente o Ramão, dando profundidade ao time, um time bem compacto nação rubro-negra, foi muito bom ver o Flamengo com a garotada ganhando de um time titular, o Macaé veio com o time principal e eles se prepararam muito né, pro campeonato carioca, mas o Flamengo com uma base bem superior do que o time principal do Macaé e nação rubro-negra, o que me entristece nesse jogo é o nosso atacante cara, Michael eu torci né, antes do jogo para que Michael metesse uns 3 gols, porque o jogo estava fácil é, percebemos claramente que o Macaé é um time muito limitado, eu fico imaginando se fosse o time principal do Flamengo, ia ser uma goleada histórica, 8x0, 9x0, um time muito bom que nós temos principal, e nós vemos só de olhar para a base, que deu trabalho, poderia ter saído mais gol, nós vimos o primeiro tempo, Thiaguinho perdendo o gol, o Pepe, vale lembrar, sofreu um pênalti, assumiu a responsabilidade né, tentou botar lá no cantinho, só que a bola vai na trave, o goleiro até acerta o canto, mas bate na trave né, esperava muito mais do Pepe né, ele conseguiu chegar lá na área, mas esperava muito mais, um gol dele, principalmente do Michael, né, jogador de 24 anos, o mais velho desse time, que joga no time principal né, já jogou algumas vezes, ele que faz parte do elenco né, principal, e não fez muita coisa, eu percebo, percebo muito é, a fragilidade do, do Michael, errando coisas básicas tá, é cara, vai ser muito difícil o Flamengo vender o Michael no valor que o Flamengo comprou tá, é, eu fico triste com essa situação, mas eu quero destacar aqui, apesar dessas coisas, tivemos aí dois gols do nosso centroavante Rodrigo Munes né, de cabeça duas vezes, um excelente jogador, é, Mauricinho está de parabéns né, conseguiu colocar um time que chegava na profundidade, tanto o Mateuzinho, quanto o Ramão, falar de que, Nog e Natan, deram conta do recado lá atrás, são jogadores espetaculares, eu sempre vi um falando aqui, então o Flamengo tem uma base maravilhosa, e que vai fazer um grande campeonato né, é, lá na sua categoria e principalmente aqui né, ele jogando um campeonato carioca, demonstrando aí, Flamengo invicto, é, primeiro jogo contra o Nova Iguaçu ganhou de 1 a 0, agora ganhando de 2 a 0, sofreu nenhum gol com essa zaga espetacular, Natan Inoga, e o Flamengo com ataque positivo de 3 gols, e já temos o artilheiro aí do Flamengo nessa temporada do Carioca, que é o Rodrigo Môniz, está de parabéns, então é isso, Nação do Negra, fiquei feliz com a vitória, e vamos para cima, porque esse aqui é Flamengo, domingo que vem, não esse o outro, já tem clássico, Flamengo e Fluminense, e com certeza vai ser um grande jogo, então é isso, Nação, valeu, muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho, ajude o nosso trabalho.